Obrigado, meu presidente! Obrigado, meu presidente Guerra! Obrigado, minha escola! Obrigado, meu padre Milton Seixas! Obrigado, obrigado! Alô, Infero Serrano! Eu não escutei, minha escola! Alô, Infero Serrano! Agora! Que a moça fez! Vem! 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 Vem comigo! Caracinho de Madureira! Vamos ajudar! Vem! 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 Forra! Vem! Simpônica pra tocar, mas ela já ia cantar Isso, eu não tinha para lá Na Serginha, 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 a história Já fala sobre toda resistência Orgulho, sem fim, tem corretinha boa Você já sabe quem sou Eu não tinha para lá Na Serginha, eu não tinha para lá Já fala sobre toda resistência Orgulho, sem fim, tem corretinha boa Você já sabe quem sou Eu não tinha para lá Até a janela Até a janela, amigo Eu não tinha para lá 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 O sol da vida toda se acordou Enquanto o filho me impediçou Aborto o segredo das vagas Enquanto o mal de xaraes Enquanto o arado E em lá mesmo O sol me solta do rezo E me resta viola Alvaro o meu cará Alvaro o meu cará Batendo o inteiro em paz de novo E vendo o meu danço O arado o meu viver Tem casa que eu não conheço Vou dar em meu coração E vou cantar o mesmo O meu menino O meu mar O meu danço E vendo o seu emocional E o meu danço Aborto o meu danço Aborto o meu danço Aborto o meu danço E me resta viola E me resta E me resta Nossa Senhora E me resta O meu danço Música 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 Música